A primeira dica que influencia muito no orçamento aí da sua viagem, na verdade para qualquer país da Europa, gente, é a temporada. É você viajar nas baixas temporadas. Existem as temporadas altas que tudo fica mais cheio, mais caro e realmente faz uma diferença, tá? É o verão. Os meses de alta temporada, elas são os do verão, que começa no final de junho e pega julho, agosto e comecinho de setembro. Julho e agosto são os meses mais caros, principalmente os destinos praianos, que tem praia, ilha. Então se você puder evitar esses meses e o mês de dezembro, que é festividades, ano novo, todo mundo quer viajar e é férias também em muitos lugares do mundo, você já vai conseguir economizar aí uma boa quantia no seu orçamento. Lembrando que lá na Europa, dezembro, novembro, janeiro, é o inverno, tá? Principalmente dezembro e janeiro. Então tenta evitar também esses meses, que é um frio bem forte, tá, gente? É frio, frio. Então se você conseguir viajar nos outros meses, você já economiza e consegue aproveitar muito mais a sua viagem. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links pra você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. E eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino pra você assistir. E o nosso outro canal pra você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha. Muito obrigado e uma boa viagem.